Tá sabendo da brincadeira online que está acontecendo por aqui? Você pode estar ganhando vários prêmios, inclusive um desses produtos aqui. Clica na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, são mais de 10 combos e um deles pode ser seu. Como fazer para participar? Você vai participar da seguinte forma, criamos um grupo especialmente para falar sobre essa rica. Para você entrar lá, é só apontar sua cana para esse QR Code ou acesse o link na descrição do vídeo. Entrou no grupo, você vai ver uma lista de números e aí você vai escolher a cota com as duas dezenas que estarão disponíveis lá. O sorteio vai ser realizado pela Caixa, pela Loteria Federal, na quarta-feira ou no sábado. A novidade dessa brincadeira é que você pode participar para ganhar outros prêmios, uma rifa grátis 0800 na faixa. Quer saber como? Te espero a hora do outro. Então, a novidade dessa rica...